Galera, aqui ó, Santa Helena de Goiás, Banco do Brasil, acabaram de explodir tudo, 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 deu pra ouvir da cidade inteira, da cidade inteira aqui ó, explodiram o Banco do Brasil aqui agora ó, pouco tempo agora aqui ó, depois que tá a explosão do outro lado da cidade, só pra vocês terem noção, acabaram com o Banco inteiro, cara, inteiro, inteiro. Olha só, o Banco tá totalmente destruído, só que aparentemente aqui não levaram nada, mas tá tudo arrebentado, tudo arrebentado, olha só, foi o barulho, deu pra escutar dos quatro cantos da cidade, olha só, foi feio. Feio, 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 horrível.